Vocês já repararam como é difícil a gente fazer boas ações quando tem um monte de pessoas que sem razões passam a usar da injúria, da calúnia, da difamação só para não deixar as coisas boas acontecerem. A política é assim, é agradar e desagradar. A gente muitas vezes tem que contrariar interesses já estabelecidos porque nós temos muitas necessidades e poucos recursos. Tem que privilegiar quem mais precisa. Os boatos se acumulam, se multiplicam com o objetivo de esconder as boas ações que estão sendo realizadas. Só nessa semana, semana de aniversário da Igreja Universal é a igreja que eu ajudei a fundar, diversos boatos foram espalhados pelas redes sociais. Um deles, que eu creio é o mais absurdo, é que eu iria proibir eventos de outras religiões através de um decreto. Isso é completamente incondicional e ainda que não fosse, eu não faria. Cada pessoa tem direito de decidir a sua própria vida. O prefeito, ele não é um senhor arrogante das suas próprias ideias. O prefeito é o primeiro servidor da prefeitura. É aquele que serve mais. É o que deve chegar mais cedo, sair mais tarde e se esforçar mais do que os outros. E olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. O salário que eu recebo na prefeitura é bem menor do que os outros salários bem mais altos que existem aqui. De tal maneira que eu não vim pra ganhar dinheiro, não vim pra impor minha religião, eu vim pra servir. Esse tipo de boato também não me impedirá de realizar as minhas atividades religiosas, como também não vou impedir ninguém de realizar as deles. A política precisa de mais coerência, de mais verdade, de mais transparência, de menos hipocrisia, de menos demagogia. E eu sei que é trabalhando duro, se esforçando bastante, chegando cedo, saindo tarde. E não me negando a fazer todos os tipos de sacrifício, as mais duras renúncias, as mais amargas opções, para que o Rio de Janeiro saia da crise e amanhã tenha um dia melhor.